Uma nova canção Um novo tempo Viveremos em Ti Jesus Uma mente renovada por Tua Palavra Novas ideias direto do trono do Pai Multiplicação Enquanto Te adoramos Multiplicação Enquanto Te exaltamos Novos tempos Novas águas E os fluirão trazendo vida Novos tempos Novas águas E os fluirão trazendo vida Fluirão Uma mente renovada por Tua Palavra Novas ideias direto do trono do Pai Multiplicação Multiplicação Enquanto Te adoramos Multiplicação Enquanto Te exaltamos Novos tempos Novos tempos Novas águas E os fluirão trazendo vida Fluirão trazendo vida Novos tempos Novas águas E os fluirão trazendo vida Fluirão Dessa ponte eu vou beber No Teu rio navegar Pra onde Ele me levar Eu vou, eu vou Dessa ponte eu vou beber No Teu rio navegar Pra onde Ele me levar Eu vou Eu vou No Teu rio navegar O que o olho não viu O que o olho não viu E o o livro não ouviu Deus preparou A ordem Declare O que o olho não viu Mas o ovo não ouviu Deus preparou Muito para nós Deus preparou É para nós O que o olho não viu E o o que o olho não viu O que o olho não viu, o ouvido não ouviu Deus preparou para nós O que o olho não viu, o ouvido não ouviu Deus preparou para nós É tempo de transportar É tempo de transportar Dessa fonte eu vou beber Dessa fonte eu vou beber Pra onde Ele me levar Eu vou Dessa fonte eu vou beber No teu rio navegar Pra onde Ele me levar Eu vou Eu vou Dessa fonte eu vou beber No teu rio navegar Pra onde Ele me levar Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou